Olá, pessoal! Estudaremos a lei orgânica do município de Macaé, um conteúdo extenso. Por esse motivo, estudaremos em partes, beleza? E também faremos alguns exercícios ao longo dos vídeos para vocês fixarem o conteúdo. E se você gosta de questão, eu também disponibilizo um documento contendo questões autorais, com gabarito comentado, que você pode treinar bastante, tá? Então, se for do seu interesse, os links estão presentes na descrição deste vídeo, assim como também os comos promocionais. Além disso, eu também fiz uma parceria com a professora Tatiana, professora do curso Claro Que Vou Passar. Ela disponibiliza um curso completo para a CEMED Macaé, tá? Que é o acelera CEMED Macaé. Então, também, se for do seu interesse, os links estão na descrição do vídeo, assim como o meu cupom promocional, né? Que é o MICHELLE25, beleza? Bom, e se você quer ficar por dentro de todos os lançamentos aqui no canal, é fundamental que você se inscreva e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos para o último vídeo sobre a lei orgânica. A lei orgânica é um assunto extenso. Então, a gente filtra um pouco, tá? Porque, senão, seria inviável o seu estudo. Então, aqui, eu apontei os principais temas, aqueles que costumam ser mais relevantes a nível de prova, beleza? Vimos o poder legislativo nas aulas anteriores e a gente vai fechar vendo o poder executivo. O poder executivo, ele é exercido pelo prefeito, que é o chefe do poder executivo. O prefeito, ele trabalha, ele recebe um auxílio. O auxílio de quem? Dos secretários municipais. O prefeito e o vice, eles tomam posse no dia 1º de janeiro, no ano subsequente ao da eleição. E, nesse momento de solenidade, eles fazem o juramento, onde eles se comprometem com todos os deveres do seu cargo. Bom, e o prefeito, ele tem 10 dias para poder tomar posse, tá? Então, decorrido 10 dias, ele não toma posse, nenhum prefeito, nenhum vice-prefeito. Esse, o cargo de prefeito e vice, vai ser declarado vago, a não ser que tenha uma justificativa, um motivo de força maior. O prefeito não assumiu, mas o vice assumiu, então ele vai assumir o lugar do prefeito, em caso de impedimento. O vice-prefeito, ele não pode se recusar a substituir o prefeito. Caso contrário, ele vai ter perda de mandato. Agora, em caso de impedimento do prefeito e do vice, ou vacância de cargo, né, o cargo ficou vago, quem é que assume? Quem assume é o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara também, gente, ele também tem que assumir. Se ele não assumir, isso vai ser considerado como uma renúncia de sua função, tá? Ele vai abrir mão da função de presidente da Câmara. E aí, outro vereador será eleito para poder ocupar o cargo de presidente da Câmara. E aí, automaticamente, esse novo presidente da Câmara será, vai assumir a chefia do Poder Executivo Municipal. No caso do prefeito não gerar uma vacância, quem assume é o vice, nós já vimos, né? E o vice, ele completa o mandato do prefeito. O mandato do prefeito é de quatro anos. Tem início no dia 1º de janeiro, do ano subsequente à eleição. O prefeito e o vice, eles não poderão se ausentar do município por período superior a 10 dias, a não ser que eles estejam ali usufruindo de uma licença concedida pela Câmara Municipal. Se eles fizerem isso sem licença, eles terão, eles ficarão sob pena de perda de cargo, tá? Então, eles perderão o cargo caso eles façam, se ausentem por mais de 10 dias sem licença para isso. Vamos falar agora das atribuições do prefeito. Compete o prefeito o quê? Compete o prefeito a iniciativa de leis na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica, Constituição Estadual e Constituição Federal, tá? Ah, mas lei não é de iniciativa da Câmara? Sim, mas o prefeito também pode ter iniciativa em relação à elaboração de leis. Assim como os próprios cidadãos podem, nós vimos isso na aula anterior, tá? Também representar o município em juízo ou fora dele. Quem representa o município é o prefeito. O prefeito é a figura principal que está à frente do município. Também sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal e expedir os regulamentos quando é necessário a sua fiel execução. Então, o prefeito vai lá sancionar, ele aprova, ele faz promulgar, ele dá publicidade às leis aprovadas. E aí ele permite a sua fiel execução. Também compete o prefeito vetar no todo ou em parte os projetos de leis aprovados pela Câmara. Então, ele pode vetar no todo ou em parte. Se ele considerar inconstitucional uma parte do projeto de lei, ele vai lá e veta. Lembra, nós vimos isso. Então, ele pode vetar totalmente ou parcialmente. Também compete ao prefeito decretar nos termos da lei a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Então, o prefeito, ele pode fazer com que um terreno de um terceiro seja desapropriado. Indeniza essa pessoa, indeniza o proprietário daquele terreno. E por que ele assumiu e tomou para si esse terreno? Por conta de uma questão de utilidade pública, de interesse social. Também, o prefeito pode expedir portarias e outros atos administrativos. Lembra que a portaria trata de questões internas. Também, permitir autorizar ou conceder a execução de serviços públicos por terceiros. Então, quem concede que um serviço público seja executado por um terceiro, ou por uma empresa concessionária, por exemplo, é o prefeito. Também, permitir autorizar o uso de bens municipais por terceiros. Compete também ao prefeito prover os cargos públicos do executivo da administração indireta e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos seus servidores. Então, compete ao prefeito preencher os cargos públicos. Dar o devido preenchimento a esses cargos que sejam do executivo, assim como da administração indireta. Também, compete ao prefeito enviar à Câmara os projetos de lei relativos às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e ao plano plurianual do município, das autarquias, empresas públicas e fundações. Então, o prefeito tem essa incumbência de enviar à Câmara projetos de lei relativos a essas matérias que você tem aqui. Também, encaminhar à Câmara até 15 de abril anualmente a prestação de contas, bem como o balanço do exercito findo. Então, tem que encaminhar à Câmara o balanço de contas, a prestação de contas. Tem que dar transparência aos gastos públicos. Também, encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e prestação de contas exigidas em lei. Não só prestar contas para a Câmara, nessa data que nós falamos aqui, 15 de abril anualmente, todo ano. Também, encaminhar aos órgãos competentes a questão da prestação de contas, que são exigidas por lei. Então, órgãos que fazem essa apuração de contas, de orçamento público, de planos de aplicação, cabe também ao prefeito enviar isso a esses órgãos competentes. Também fazer publicar os atos oficiais. Então, tem que dar a devida publicidade aos atos oficiais para que, uma vez públicos, eles tenham efeito. Também prestar à Câmara, dentro de 30 dias, as informações solicitadas pela mesma, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face à complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção dos dados requisitados nas respectivas fontes. Então, também compete ao prefeito prestar informações, esclarecimentos à Câmara e ele tem que fazer isso dentro de 30 dias. Ele pode prorrogar? Pode, mas ele vai fazer isso numa situação em que aquela matéria é de grande complexidade, ele não está conseguindo coletar as informações no tempo devido porque carece de uma grande complexidade, ele não está conseguindo obter com tanta facilidade esses dados. Aí, ele pede a prorrogação por um prazo determinado. Também compete ao prefeito promover os serviços e obras da administração pública. Também superentender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação de receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades financeiras, orçamentárias ou de créditos voltados pela Câmara. Então, o prefeito que vai autorizar que um pagamento ele seja direcionado ou uma despesa dentro daquele orçamento já pré-estabelecido vai também estar à frente da questão da arrecadação dos tributos, bem como também da aplicação de renda. Então, isso fica a cargo de quem? Fica a cargo do prefeito. Também compete ao prefeito colocar à disposição da Câmara Municipal os recursos que lhe são destinados. Então, dar à Câmara Municipal aquilo que lhe é de direito. Também compete ao prefeito aplicar as multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando aplicadas de forma irregular. Também compete ao prefeito resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos. Então, ele tem que dar ali um destino em relação, tem que acompanhar e analisar essas reclamações. Também oficializar as vias e logradouros públicos mediante denominação aprovada pela Câmara, obedecendo as normas urbanísticas aplicáveis. Então, uma competência do prefeito oficializar os nomes de logradouros públicos e de vias. Também compete ao prefeito convocar a Câmara de forma extraordinária, extraordinariamente, para deliberar sobre matérias de interesse público relevante e urgente. Nós vimos essa questão da convocação extraordinária, né? Que pode acontecer, mas aí a Câmara vai se reunir e vai deliberar sobre a matéria para a qual ela foi convocada. Nós vimos isso, inclusive, nas aulas anteriores. Então, convocar a Câmara, extraordinariamente, compete a quem? Ao prefeito. Também compete ao prefeito aprovar projetos de edificações, planos de loteamento, arruamento, zoneamento urbano ou para fins urbanos. Então, questões envolvendo zoneamento, loteamento, arruamento, aprovar projetos relacionados a isso, a essas obras de edificação, de construções, compete ao prefeito. Também apresentar à Câmara, anualmente, relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem como o programa de administração para o ano seguinte. Então, o prefeito tem que enviar à Câmara um relatório falando sobre como é que está, né? As obras, em que estado as obras estão, né? Todo um acompanhamento, porque a Câmara vai estar acompanhando essas obras, teoricamente, né? Então, esses serviços, eles devem ser, eles serão executados, né? E quem vai fazer com que isso seja executado é a prefeitura, mas compete à Câmara acompanhar isso. E aí, o prefeito vai ter que enviar um relatório falando sobre o estado das obras e serviços. Também compete ao prefeito organizar os serviços internos das repartições da prefeitura, Também compete ao prefeito contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mas tem que ter autorização da Câmara. Também providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação, tá? Então, questões envolvendo a administração dos bens do próprio município é uma competência do prefeito. E alienação também, que é aquela questão de você ceder, de você transferir um bem. Também compete ao prefeito organizar e dirigir, nos termos da lei, o serviço relativo às terras do próprio município. Também desenvolver o sistema viário do município, o sistema de vias do município. Também compete ao prefeito considerar auxílio, prêmios e subvenções. Então, o prefeito pode auxiliar e também oferecer subvenção social a serviços que sejam assistencialistas, sejam de teor cultural, educacional, ou transferir capital para investimentos, no caso dos auxílios. Então, o prefeito pode fazer isso, tá? Isso é uma atribuição dele. Também compete ao prefeito providenciar a política de educação municipal. Também compete ao prefeito solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantir o cumprimento de seus atos. Se for necessário, né? Então, solicitar esse auxílio. Também compete ao prefeito solicitar obrigatoriamente a autorização à Câmara para ausentar-se do município, estendendo essa obrigação ao vice-prefeito, aos secretários, aos presidentes das fundações e autarquias por tempo superior a 10 dias e por qualquer tempo se for para o exterior. Então, se o prefeito precisa sair do município, né? E se ausentar por mais de 10 dias, ele tem que solicitar obrigatoriamente essa autorização da Câmara Municipal. Então, no caso do exterior, não precisa ser exatamente por 10 dias, pode ser por um outro por qualquer tempo. Também compete ao prefeito adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. Então, conservar o patrimônio municipal é uma competência do prefeito. Também publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, um relatório resumido da execução orçamentária. Também compete ao prefeito encaminhar anualmente à Câmara, na época prevista, o projeto de lei que cuida do reajuste de salários e vencimentos dos servidores, após referendado pelo Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. Então, tem que enviar à Câmara esse projeto de lei em relação aos vencimentos e salários dos servidores. Bom, sabendo as atribuições, que é uma parte importante, vamos agora ver sobre a questão de perda e extensão do mandato. Bom, é vedado, ou seja, é proibido ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público. Então, o prefeito não pode ter um outro cargo na administração pública direta ou indireta, a não ser que ele tenha passado no concurso público. Aí ele vai ficar afastado do seu cargo e vai assumir o cargo da prefeitura, vai assumir o cargo de prefeito, pelo tempo do seu mandato. Mas aí ele passou por concurso público, como qualquer outra pessoa também tem condições de passar. E aí tudo bem. Agora, um cargo comissionado, por exemplo, não pode. É igualmente vedado ao prefeito e ao vice desempenhar a função de administração em qualquer empresa privada. Não pode exercer a administração de qualquer que seja a empresa privada. E aí são considerados crimes de responsabilidade, os atos do prefeito, especialmente contra o quê? A existência da união do Estado do município, ou seja, ele praticar um ato que fira os preceitos legais, que fira o Estado democrático de direito, que fira a existência da união do Estado do município, do próprio município, dos entes federativos, de forma alguma. Isso é um crime de responsabilidade. Também será crime de responsabilidade, atos do prefeito, contra o livre exercício do poder legislativo e do Tribunal de Contas. Então não pode o prefeito impedir com que o poder legislativo atue livremente, assim como o Tribunal de Contas já exerça suas funções. Também é considerado um crime de responsabilidade, os atos do prefeito, contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Também contra a segurança interna do país, do Estado, do município. Também contra a probidade na administração, ou seja, ele estaria cometendo improbidade administrativa, isso não pode. Também, especialmente contra a lei orçamentária. Então, se o prefeito cometer algum ato contra a lei orçamentária, ele estará infringindo em crime de responsabilidade. E também contra o cumprimento das leis e decisões judiciais. Se a Câmara Municipal tomar conhecimento de algum ato do prefeito que configure infração penal ou crime de responsabilidade, como nós acabamos de listar aqui as situações que levam a essa situação de crime de responsabilidade, a Câmara terá que nomear uma comissão especial para poder apurar esses fatos, que terá um prazo para poder fazer, para poder nomear essa comissão, que é um prazo de 30 dias, que deverão ser, esses fatos deverão ser apreciados pelo plenário. Aí o plenário vai avaliar, né, e se ele julgar que é procedente, aquelas acusações contra o prefeito, ele vai enviar isso à Procuradoria Geral da Justiça para que tome as devidas providências. Se ele julgar como improcedente, aí ele arquiva, né, vai determinar o arquivamento do processo. Durante o período em que o prefeito está sendo o alvo dessa apuração em relação a essa questão de crime de responsabilidade ou qualquer outro tipo de infração penal, esse período em que ele está sendo investigado essas situações contra ele, então durante esse período o prefeito ficará suspenso de suas funções. Essa suspensão será interrompida se em até 130 dias o julgamento não tivesse sido concluído. Bom, será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando? Quando ocorrer seu falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Quando ele deixar de tomar posse, sem motivo justificado, aceito pela Câmara dentro de 10 dias, ele tem até 10 dias para tomar posse, caso contrário ele tem que justificar isso. E caso ele infringe as normas do artigo 96 dessa lei, que foram aquelas normas que eu citei para vocês, né, que configura crime de responsabilidade contra o prefeito. E também será declarado vago o cargo de prefeito quando ele perder ou tiver suspenso seus direitos políticos. E quem são os auxiliares diretos do prefeito? São os secretários municipais, o procurador-geral e o chefe do gabinete, os assessores e administradores regionais e distritos, os presidentes das fundações, autarquias e empresas públicas. Os secretários municipais, eles serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos seus direitos políticos, tá, maiores de 21 e não maiores de 18. Atenção aqui. E compete aos secretários o quê? Exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades de administração municipal na área de sua competência e referendar os atos e os decretos assinados pelo prefeito. Tá, então, cada secretário vai cuidar da sua respectiva secretaria. Vai exercer uma tarefa de orientação, coordenação, supervisão, né, e vai referendar os atos e decretos que sejam emitidos pelo prefeito, que é o chefe do poder executivo. Também compete aos secretários expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Então, ele vai liberar, ele vai elaborar instruções e vai expedir essas instruções para que as leis, decretos e regulamentos sejam executados para sua fiel execução. Também vai apresentar ao prefeito relatório anual de sua gestão da sua respectiva secretaria, prestar contas ao prefeito. Também praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem otorgadas ou delegadas pelo prefeito. Vamos fazer a última questão desse conteúdo da lei orgânica para estar fechando esse conteúdo. E aí fica a dica para vocês, se você vai tentar para a área de educação, por exemplo, é importante que você dê uma lida, né, sobre a parte da educação, que trata sobre educação na lei orgânica. Se você vai tentar para uma área de tributos, dá uma lida nas taxas, impostos, a parte que fala de orçamento. Se você vai tentar para a guarda ambiental, para alguma área nesse sentido, para a área ambiental, vale a pena você dar uma lida na parte de meio ambiente. Então, essa outra parte da lei orgânica, ela é muito mais direcionada, muito mais específica. Então, aí, você vai analisar de acordo com o cargo que você vai prestar, tá? Mas, por exemplo, você está prestando um curso para a área de educação. Certamente, você já leu sobre a LDB. Muito que está na lei orgânica de qualquer município, também está na Constituição Federal, que é aquela parte que fala da educação, e também vai estar na LDB. Em linhas gerais, falando assim, não é exatamente igual, claro, mas em linhas gerais. A essência estará. Então, você vai estar por dentro dos conteúdos, da legislação pertinente ao cargo que você vai tentar. Então, vamos para a nossa última questão. Lembrando que eu já disponibilizei para a venda um simulado, contando questões autorais, com o gabarito comentado sobre a lei orgânica de Macaé, também com os promocionais, contendo outras leis, o estatuto dos servidores, o regime jurídico único dos servidores de Macaé, e também o plano municipal de educação. Os links estão na descrição desse vídeo e também ao final desse documento do PDF que eu disponibilizo para vocês. Vamos lá, vamos à leitura da questão. De acordo com a lei orgânica do município de Macaé, compete ao prefeito, entre outras atribuições, exceto... Então, é uma questão que trata sobre as atribuições do prefeito, que nós acabamos de estudar, né? Compete ao prefeito o quê? A iniciativa das leis na forma e nos casos previstos na história orgânica? Perfeito! O prefeito pode, sim, ter iniciativa em relação à elaboração de leis. Também compete ao prefeito representar o município em juízo e fora dele? Perfeito! Ele é... O prefeito é a figura que representa o município. Também compete ao prefeito sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal, expedir os regulamentos para sofrer a execução? Sim, o prefeito vai sancionar, vai aprovar, vai promulgar, fazer publicar, dar o devido efeito. Sim, perfeito! Também autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívida? Não! Aí já é uma competência da Câmara Municipal com sanção do prefeito, mas é uma competência da Câmara Municipal e não exatamente do prefeito, tá? Como ela pede aqui a exceção, a nossa resposta é a letra D. E letra E, conceder auxílio, prêmios e subvenções? Sim, isso também é uma competência do prefeito. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa sequência de aulas em relação à lei orgânica do município de Macaé. A gente finaliza, então, esse conteúdo. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando o seu estudo, tá? Então, não deixe de maratonar os demais materiais e também de acompanhar e também de compartilhar esses materiais com seus amigos concurseiros, beleza? Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.